Rede TV Shop, chegando na Trimóveis, uma loja especializada em móveis para o seu escritório, com mesas, cadeiras, poltronas, balcões, armários e olha, agora para o final do ano, tem ainda peças em promoção. Seu Omar, como é que foi o ano de 2015 para vocês aqui da Trimóveis? Cara, foi um ano excelente, muitos produtos de primeiríssima qualidade, preço justo para o cliente e nós temos a certeza que aqueles que conheceram a Trimóveis e adquiriram aqui os seus produtos, ficaram satisfeitos e nós também temos a plena convicção que a nossa realização é ter disponibilizado produtos a um preço justo e de excelente qualidade. É isso mesmo, agora Vinícius, quem não conhece a Trimóveis ainda, precisa vir aqui conhecer, né? Sim, cara, nos dê a chance de trabalhar com vocês, faça uma apostação conosco, atendimento de primeiríssima qualidade, produto excelente, preço justo. E aproveitando a deixa, né, nessa semana, Feliz Natal, pró-pera do Ano Novo e ano que vem, cheio de realizações para todos. Então a Trimóveis fica onde, Seu Omar? Fica na Avenida Badibacite, 3990 e o nosso telefone é o 3222-1920. Trimóveis, então, vem pra cá! Música